Oi gente, eu sou a Dara Priscila, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês como criar temas da loja de temas da Samsung através do Fine Lock, tá? O Fine Lock é um aplicativo muito parecido com o Good Lock, que é utilizado em alguns outros países. É um aplicativo que dá para você fazer algumas alterações em objetos padrão, por exemplo, do seu celular Samsung, sem fazer root, tá? Eu uso bastante coisa daqui, eu excluí algumas coisas e eu excluí principalmente o item que nós vamos usar hoje. Para usar alguns desses packs aqui, às vezes é necessário instalar o Good Lock também, tá? Nesses que eu vou mostrar para vocês, não precisa. Esse Kiss Café aqui é para fazer alteração no teclado e vai ser um tema para um próximo vídeo. Hoje eu quero mostrar para vocês, então, o Temi Park. Então, você localiza o Fine Lock, entra aqui no Fine Lock, vai em Não Instalados, clica em Temi Park, vai aparecer aqui para que você precisa visitar a página oficial do Fine Lock App. Então, você desce até aqui a parte de baixo, é Parque Temático, tá? O nome vai aparecer em português. Então, você desce até aqui, é super tranquilo, super seguro, tá? Eu uso, eu já fiz o teste, já usei algumas vezes, então, fiquem tranquilos, ó, vejam os downloads disponíveis. Então, tem aqui um disponível, você clica na setinha do lado, aparece propaganda, tá? Para auxiliar o patrocinador. Então, uma vez que você clicou aqui, não sei se eu cliquei direito, você clica aqui em Baixar APK. Então, é super fácil, super rápido. E aí, eu vou aguardar o download, ó, já fez aqui, clico em Instalar. Eita! Instalou o app, vocês vão ver aqui que vai aparecer alguns temas, porque eu já criei, claro, já utilizei. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês. Alguns temas, às vezes, a gente gosta, e aqui, ó, a tela de notificações são de outras cores. E aqui embaixo, por exemplo, é roxo, aqui é laranja, sabe? Às vezes, não tem combinação, então, hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer uma criação. Então, eu estou com um tema aplicado, mas eu vou utilizar a partir do padrão. Deixa eu me ver aqui. Ou através dele mesmo. Eu vou usar a partir desse mesmo. Então, aqui você clica para cortar o wallpaper que já está na sua tela, que não é o caso, eu não quero ele, por exemplo. Eu quero selecionar um outro wallpaper, então, eu venho aqui na minha pasta do Pinterest. Eu nem sei nem aqui qual tema eu vou criar. Eu vou escolher esse wallpaper aqui, deixa eu ver. O que eu não gosto, às vezes, é que a disposição dele não fica igual, tá bom? A criação, quando nós fazemos a aplicação a partir da galeria, tá? Então, eu vou usar esse aqui mesmo, nem tinha planejado. Então, ele vai buscar já, ó. Ele já, basicamente, ele vai já dar uma personalizada através da paleta de cores do tema, tá? Então, o que nós vamos fazer primeiro? Clicar aqui no primeiro quadradinho. E aqui, vai mostrar para vocês se você quiser trocar esse wallpaper novamente. Ou se você quiser cortar, por exemplo, para enquadrar de uma outra forma, sei lá, eu não quero mais utilizar esse wallpaper com esse... Eu quero esse aqui. Horrível, né? Mas vamos de novo. Eu quero utilizar... Não preciso vir aqui, porque eu já usei esse wallpaper. Eu posso vir aqui em Crop novamente, ó. Selecionar somente essa parte do canto. E OK. Então, aqui eu vou selecionar o wallpaper. Aqui, eu vou fazer a troca dos ícones. Eu posso utilizar um pack da loja. Então, por exemplo, eu posso pegar esse de coração e aplicar aqui. O que, na minha opinião, ficaria horrível. Ou então, eu posso vir aqui, ó. Por exemplo, eu volto no ícone. E eu vou escolher o padrão de novo aqui. Então, eu volto. E nesse caso, eu vou usar o padrão mesmo, mas o que eu vou fazer é somente trocar as cores. Então, eu venho aqui. Olho mais ou menos ali a paleta que tem aqui. Aqui, eu posso aumentar ou reduzir a saturação, tá vendo? Então, através dessa paleta de cores é que eu vou criar os meus ícones. E olha que perfeição. Lindo, não quero mudar nada. E ele sempre vai fazer, é, intercalar a paleta do mais claro ao escuro, tá? E você pode colocar uma sombra em volta do app também, ó. Então, aqui, tá vendo que vocês podem ver, criou uma borda maior com um tom mais escuro. Ou você pode deixar com branco. Enfim, tá vendo, ó, com borda branca em volta do aplicativo. Eu não gostei. Não gosto, na verdade, nenhum tema meu tem essa borda. Ótimo. Já mexemos nos ícones. Agora, a gente pode mudar cada uma das etapas. É só clicar, selecionar cada uma dessas bolinhas, desses círculos aqui. Então, aqui, ó, por exemplo, eu não quero deixar esse branco. Eu posso vir aqui mexer na saturação e procurar um tom. Ó, vou deixar ele bem pastelzinho. Já ficou muito legal. Tem como mudar a fonte? Tem. Então, aqui, eu não vou mudar tudo, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Mas eu vou mudar algumas etapas aqui. Por exemplo, esse daqui a gente muda no final. Esse aqui também, quando ele treme assim é porque muda no final. Tela de bloqueio, pelo amor de Deus. Vou colocar essa mesmo. A gente seleciona aqui. Você pode colocar essa aqui, nós já estamos usando aqui, cadê ela? Ou a gente pode escolher um outro tom de roxo. Eu não lembro onde está a imagem. Acho muita imagem, pelo amor de misericórdia. Na tela de bloqueio, eu quero deixar essa borboleta aqui, que não está combinando nada, mas faz de conta que está. Mas está na mesma paleta, tá vendo? E aqui, agora, nós podemos mexer no teclado. No teclado, você pode escolher o formato dos botões. Tem esses formatos aqui embaixo. Dá pra você colocar uma foto também. Eu não gosto, porque a foto, ela fica esticada. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu não gosto, a foto fica esticada. Nessa daqui ficou muito bom. Como está na mesma paleta de cores, eu vou deixar. Mas vocês vão observar que, dependendo da imagem que vocês escolherem, não fica legal, tá bom? Então, eu vou mexer aqui na paleta de cores de novo. Como está mais pro roxo. Então, quando eu selecionar uma letra, quando eu selecionar a letra, ela vai destacar em tom roxo. Quero mexer aqui, deixa eu ver. Eu quero colocar color também. A partir dessa cor aqui, eu vou mexer no tom. Então, os botõezinhos aqui... Eu não vou deixar da mesma cor, vai. Por esse cor escuro aqui. Então, os botõezinhos vão ficar roxo também. Vamos ver como fica aqui, ó. As letras ficaram em tons bem clarinhos, mas eu não gostei muito. Vamos dar uma saturada aqui. Dá pra mudar outras coisas também, como aqui na parte de cima. Vou dar um exemplo pra vocês, tá vendo? A barra de cima aqui. Vamos deixar aqui clarinho também. Dá pra mudar aqui a parte de baixo, ó. Vendo? Mas eu escolhi um tom que já tem. Então, vamos escolher aqui o mais pastelzinho possível. Olha como ficou bonitinho. Pra mim, tá ótimo. É assim que eu quero o meu teclado. Agora, vamos pra essa página feia aqui. Que é a tela de mensagens. De forma nenhuma que eu vou deixar nesse tom apagado. Mas se eu não quiser mexer aqui, eu posso vir aqui direto, ó. E mexer na paleta de cores aqui da página, tá vendo? Tá nesse tom rosa. Eu vou clicar aqui. Então, eu posso ir mexendo aqui, ó. Há um background aqui, ó. Onde tá preto. Eu posso deixar roxo. Deixa eu achar um roxo aqui. Então, as letras. Mudaram as letras. A surface. A surface aqui, ó. Vou mudando também. Mas ficou horrível, né, colega? Essa surface. Pelo amor de Deus. A partir desse tom aqui, vamos ver. Já ficou mais bonitinho. O que mais que dá pra... Essa cor primária aqui também não tá legal. Então, vamos escolher aqui. Através desse roxo. Aí, a gente deixa bem clarinho. Ou através desse aqui. Já ficou bem melhor, né? Essa secundária aqui tá rosinha. Vamos ver. Background aqui. Dá pra gente colocar essa daqui. Esse roxo não tá bonito, pelo amor de Deus. A fonte agora ficou dessa cor. Deixa eu ver. Há uma face aqui. Não deixa preta mesmo. Não deixa assim mesmo. Highlight. Não gostei de verde. Pelo amor de Deus. Verde, não. Verde, não. Erro, sim. Vamos deixar ver as letras do sistema. Vamos deixar verde, sim. O que mais? Erro. Vamos deixar... Deixa eu ver essa cor aqui. Vamos subir esse erro aqui. Tá vendo? Então, aqui, ó. Nós fizemos uma personalização em praticamente... Praticamente, não, né? Mexemos em tudo, né? Então, aonde não dá pra editar, você vai clicar. Ele não vai permitir, tá bom? Então, quando você quiser editar a parte, você vai clicando aqui. Tá parecendo pink, mas, na verdade, tá mais pra roxo, tá? Tá roxo com a saturação aí da tela. Nossa, o Highlight aparecendo. Desculpa. Então, eu gostei. Tá legal? Aí mostra também, ó. Dá pra você usar ele no tema noturno. Gostei do tema? Gostei. Eu vou escrever aqui, sei lá. Vou escrever roxo. Ou vou escrever purple, sei lá. Vocês nomeiam como vocês quiserem. O problema aqui é que não dá pra compartilhar, tá? Então, quem quiser criar, eu mando a imagem. E aí, precisa fazer a criação do próprio celular. Eu vou mostrar pra vocês que não tem como mandar link. Então, esse aqui é o preview. Toda vez que eu quiser editar, o último tema estará disponível pra preview. Uma vez que eu quero aplicar, eu posso vir aqui do Tami Park. Ou eu posso pressionar o centro da tela e vir aqui em temas. Então, ele estará aqui, ó. Criado lindo. Essa tela de bloqueio não ficou legal, não. Mas faz de conta que ficou. Esse vídeo é mais uma explicação mesmo pra vocês. Então, olha que lindo. E sabe o que eu acho fenomenal, gente? É que todos os apps ficam no tom. Todos, 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 todos. Fica muito perfeito. Muito, muito, muito perfeito. Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que realmente vocês aproveitem e criem bastante ícones. Criem bastante temas a partir desse vídeo, tá bom? E se vocês fizerem, me marquem lá no Instagram, que é dera.priscila. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.